Música Aqui é HotRat e temos aqui mais alguns dissipadores que eu testei recentemente Desde que eu tenho o canal eu acho que já testei mais coisa, menos coisa Uns 20 dissipadores à vontade Nunca tinha dedicado nenhum teste a dissipadores low profile Que é o que temos aqui, são 3 E está aqui esta caixa só para isto, nunca ir para a frente E há técnicas altamente avançadas, I know Temos aqui o G100M da Comer Master Temos o NHL12S da Noctua E temos o Raging Tech Palmas Este Raging Tech eu não tenho certeza se ele ainda é fabricado Não sei mesmo, sei que ainda é vendido, ainda é possível comprar Este acabou de sair e este ainda é fabricado e vendido Estes dois foram-me enviados diretamente por cada uma das empresas Respectivamente Este foi um amigo meu que me emprestou E portanto este custa mais coisa menos coisa, 40 paus Este 50, 55 e este é vendido por 50 Em Portugal na data deste vídeo, ok? E portanto eu testei-os da mesma forma Que testei os últimos Que eu testei mais recentemente, não é? Portanto, para aproveitar os mesmos resultados Dos três, este é o único que traz iluminação E tem iluminação RGB com o próprio controlador Nem este nem este tem nenhum tipo de iluminação São os três low profile Mas se quiserem usar isto, por exemplo, numa build mini ITX Confirmem primeiro e se mesmo assim a altura não tem problema, ok? Este, por exemplo, pode instalar a ventoinha por baixo Eu experimentei, eu fiz o teste com ela por cima E esta aqui é a primeira coisa que salta à vista em termos de ventoinha É que não dá para a trocar Quer dizer, com uma gambiarra também, quer dizer, dá Mas não é feito a pensar em se trocar a ventoinha Portanto, em situações normais a ventoinha avariou ao fim de alguns anos Adeus como para outro Coisa que não acontece com estes Porque é normal nos aircumers Portanto, lembrem-se disso Em termos de instalação, este utiliza o sistema de porcas que já usava E que eu mostrei no, como é que se chama No 620p Não é muito prático, mas faz, ok? Este Noctua, tal como o último que eu testei Acho que é super simples e prático de instalar, ok? O Palace é simplesmente o Apocalypse Testei a instalação do Palace Inclusive os parafusos da Backplate Ficam simplesmente soltos É preciso estar a segurar a Backplate E os parafusos individualmente Para os poder apertar do outro lado Bom, whatever Este não é prático de instalar Este super prático Este não é dos melhores que vi Mas, não é? Passa mais ou menos Massas térmicas Usei-a de origem Usei-a de origem Não tenho-a de origem porque isto é emprestado E já tenho algum tempo de uso Usei-a MX4 E, portanto, testando isto com o overclock Do meu velhinho escravo FX Estes dois simplesmente não deram conta do recado, ok? Eu quis incluir aqui na mesma Para aproveitar os testes dos outros Todos eles funcionam bem de stock Mesmo com FX de 125W TDP Tranquilo A questão é com os mesmos settings Que testei ultimamente os outros dissipadores Este fez Este deixou o processador ir à temperatura máxima E fazer throttle Ao fim de 25 segundos Este ainda aguentou 2 minutos e 30 segundos Mais coisa, menos coisa Mas, mais coisa, menos coisa 25 segundos 2 minutos e 30 segundos E este E este Uau Um delta 34.7 Para low profile Simplesmente Uau Ok? Para contexto Na temperatura ambiente em que eu estava a testar O delta Para atingir o limite do processador Era qualquer coisa como 47 ou 48 Se não estou em erro É normal que estes não dessem conta do recado Estes dois Não estava a contar Que este tivesse uma boa margem ainda Em termos de ruído Estes dois Praticamente inaudíveis Com a ventoinha no máximo Este ouve-se um bocadinho Com a ventoinha no máximo Ainda assim no geral Não considero que este seja propriamente ruidoso Basta não deixar o dissipador ir ao limite Mas ainda assim Este e este com as ventoinhas ao máximo Eu considero-os bastante silenciosos Em termos de compatibilidade com a memória RAM Este vai depender da orientação em que o colocam Eu coloquei com isto virado para a memória RAM Com isto aqui virado para a memória RAM E portanto super à vontade Este também não causa grandes problemas Este com memória de alto perfil Entrou Também faz questão de ter ali Aquelas Corsair Vengeance Com aquele dissipador super alto Que é para testar uma pior das hipóteses Este em que estava na memória RAM Ela ficava um bocado torcida O dissipador da memória RAM Ficava um bocado torcido Com a memória mais baixa Não traz problemas Depende também do slot onde colocam Mas no caso específico deste Se o quiserem usar Tenham cuidado com a memória RAM Que vão instalar Numa pior das hipóteses Pode interferir E portanto este custa mais uma vez 40€ 50, 55, 50€ Ainda assim mesmo este Em comparação ter sido espetacular Pelo preço Pela dissipação Nenhum deles vale a pena Se a única coisa que querem É a dissipação Ok? Está aqui na comparação Outros custam o mesmo Que se comportam um bocadinho melhor Não é para isso Por algum motivo Quiserem um low profile Ou por estética Que é válido Há quem goste Da posição em que estes Ficam instalados Ou porque realmente Vão instalar numa caixa pequena Em termos de custo Por dissipação Este é claramente o rei Este o Raging Tech Este está no meio termo Este perde um bocadinho Mas também é mais barato E traz RGB Portanto se o RGB for importante Este traz incluído É um bocadinho mais barato E em que situações É que eu usaria isto? Vou usar impressadores Intel Num limite Num limite Um 8700 Um i7 8700 Qualquer um deles Seria capaz de o suportar Eu pessoalmente Avançaria estes dois Eu não colocaria Nem este Nem este Num i7 8700 Tecnicamente Tem dissipação suficiente Para aguentar com o processador Em Coffee Lake Colocaria até Um i5 nestes dois Em processadores Ryzen Colocaria estes dois Em qualquer Ryzen Desde que fosse de stock No caso particular Do Ryzen 2700X Que eu ainda não tenho aqui E espero vir a ter Este Tecnicamente Também seria suficiente Mas não faz muito sentido Porque este deverá É um palpite Esta parte é um palpite Eu ainda não testei Este deverá ter Uma capacidade De dissipação Praticamente igual Se não for igual A de ser um pouquinho Acima Ou um pouquinho Abaixo Do Race Prism Que vem com esse Processador Portanto É um processador Que tecnicamente Até daria Para um 2700X Mas do ponto de vista Prático Não faz sentido nenhum Comprá-lo Para esse propósito Qualquer outro Ryzen Que tenham E que queiram Trocar Ou um Ryzen Que não traga Dissipador Como por exemplo O 1700X De stock É suficiente Não recomendo Para o overclock Impressadores Intel Tecnicamente Todos eles Aguentam o 8700 E eu para o 8700 Iria logo Para este Pelo menos Destes 3 Estão aqui Se quiserem Um low profile Ok E 5 Ryzen 5 Tipo Tanto faz Qualquer um deles Dá de stock Em overclock Depende do quão longe Quiserem ir Estes 2 Eu utilizaria Como substitutos De um stock humor Um substituto Com stock humor Que tem RGB Neste caso Um substituto De stock humor Muito silencioso Este pela margem De dissipação Bom Para já é tudo Conteúdo Quade diário Sigam-me na Twitch E já sabem Se tiverem gostar Carreguem Goste Se não gostaram Não gostam Subscrevam E até à próxima Fui